Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E no vídeo de hoje, eu vou fazer um vlog e vou visitar. Eu vou visitar o Museu de Zoologia da USP, porque teve uma vez, deixa eu contar a história. Eu fui fazer uma prova, foi da Getúlio Vargas, foi uma prova lá pra... Ai, gente, Colômbia... Foi um negócio da Fundação Getúlio Vargas, na ITEC, pra fazer, eu acho que um médio, um técnico, uma coisa assim. Ai, tá. Eu fui no dia lá da prova e tal, minha mãe me levou, minha mãe foi comigo. Preste atenção. Ai, pra passar o tempo, né, eu tava fazendo a prova, e pra passar o tempo, minha mãe decidiu ir... Eu ficava andando por lá e tal, e ela foi visitar esse Museu de Zoologia da USP, né. Ai, eu terminei a minha prova, ai ela me contou lá que viu um montão de coisas legais, que tinha ossos, não sei mais o quê, mas também não deu muitos detalhes. Ai, ela falou assim, ah, uma hora eu trago você aqui. Ela me levou, gente? Adivinha? Não. Não me levou. Eu acho que passou três anos... Não, eu acho que tem mais, três, quatro anos e... Ela me levou? Não, porque também ela não teve tempo, né, mas... Ok, ai eu tô indo hoje lá e eu vou mostrar tudinho pra vocês, e é uma coisa assim que... Sério, gente, eu amo visitar museu, essas coisas assim mais antigas, históricas, eu fico assim... Eu acho muito top. E espero que vocês gostem do vídeo. E como eu ainda não comi nada, né, vou preparar meu café da manhã, vou mostrar algumas coisinhas pra vocês, e logo em seguida, vamos lá explorar o Museu de Zoologia da USP. Bora lá. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.